E galera, estamos aqui no Blade Ball e acabou de sair dois novos códigos fresquinhos E eu vim trazer pra vocês, e esses códigos galera, são muito top E um deles aí dá um skin de uma nova espada, a gente vai tá mostrando pra vocês E o outro dá coins galera, é isso mesmo, muito coins pra vocês E também a gente vai tá passando aí todos os códigos pra galerinha aí, tá? Que ainda não usou e tem alguns aí que não foram inspirados Códigos incríveis, tá? Então vem comigo Porque a gente vai começar mostrando pra vocês aqui, tá? Tipo um evento aqui de habilidade de quest, né? Que a gente tem que fazer as quests pra gente conseguir aí Ó, já fiz algumas aqui ó, então a gente tem que pegar sem XP Pra gente conseguir desbloquear essa nova habilidade que é incrível, tá galera? Essa habilidade aqui, tipo ela empurra aí seus inimigos Se ele for atacar vocês aí, não tem uns cara aí que vem atacar vocês aí galera Muito rápido no clique, tá? E em cima de você, você não consegue aí Agora essa habilidade vai te ajudar aí, beleza? A empurrar ele pra longe, três vezes galera Ele empurra pra longe, tipo um campo de força, um escudo Só que um escudo que ataca, entendeu? Então isso aqui você tem que completar uma missão e jogando, beleza? Jogar em time, tá galera? Muitas coisas aqui pra você conseguir aqui E você consegue com o tempo, tranquilo, beleza? Muita gente já pegou Eu vou pegar também, então vamos aproveitar galera, beleza? E é o seguinte ó, eu ia botar em ficar aqui Eu vou colocar no instante E hoje eu vou mostrar esses códigos pra vocês Sem enrolação nenhuma, beleza? Vou mostrar tudo pra vocês aqui Nesse vídeo A gente acabou aqui ó, a partida A gente já vai mostrar pra vocês aí, tá? Os códigos, beleza? Quero ver se... Eu quero testar essa espada galera Eu sei que vocês também querem testar ó E a única coisa que eu verso pra vocês É pra vocês se inscrever, tá? Ativar o sininho, deixar o like Vocês deixando o like galera, eu vou estar trazendo aí Mais atualizações com códigos pra vocês, belezinha? Em primeira mão Então se inscreva aí, tá? Não perca tempo, belezinha? Então vamos lá Tô esperando a bola vir pra mim aqui Que ainda ela não veio Tem um tempinho que eu não jogo, tá? Mas eu acho que eu consigo estar rebatendo Pelo menos umas duas bolas aqui, né? Vamos testar aqui Beleza Será que veio algum novo mapa? Ainda não vi galera Mas vamos esperar aqui pra ver, ó Ó o cara bloqueando minha habilidade aqui, ó Vamos bater aqui A gente, pelo menos Uma bola a gente consegue bater aqui, né? Então lá vem de novo, ó Ó, vou derrotar isso aqui logo, ó Eita, ia clicando Eu já ia clicando, ó Tem que ficar muito esperto Galera, se você não é bom de clique Fica um pouco de longe Agora se você for rápido Tipo no clique Ou rápido na mentalidade aí, tá? Pra você estar respondendo aí de volta a bola, né? Então pode ir pra cima, beleza? Porque tem uns caras que atacam muito top Os caras é brabo demais, tá? É... Eu tava jogando bem galera Até que eu fiquei um tempo sem jogar Mas vamos voltar com tudo, tá? Se vocês querem apoiar aí Deixa o like, tá? Que eu posso estar trazendo mais pra vocês Belezinha? Então o cabinho tá aqui, ó O cabeçudão, ó Bloqueou meu ataque de novo Ó, vamos derrotar um aqui Não derrota ninguém, velho Eu não consigo derrotar ninguém Porque... Toma, derrotei um Bem na hora que eu falei, galera, ó Então vamos pegar esse da cabeçona ali, ó Tá vendo a cabeçona ali, ó Cabeçona do Roblox Vamos derrotar aquele ali que tá dançando Tome de volta aí, ó Vamos lá, vamos pra cima Vou pra cima não Porque eu sou ruim Em cima eu sou muito ruim, galera Toma aí, ó Ih, rapaz Eu dei o dash Esqueci de dar o clique, galera Esqueci de dar o clique Mas a gente foi bem, hein A gente foi bem Derrotou duas pessoas, né Então vamos pro código Porque é o mais que importante Vou botar em Fica aqui, ó Que é pra vocês verem, tá? E vamos pegar o código Pra quem não sabe, galera, ó Pra você resgatar o código Vem aqui em Extra, tá? E coloca aqui em Códigos, beleza? E o primeiro código, galera É esse aqui, ó Esse código aqui Ele é incrível, tá? Vai te dar uma risquinha A gente vai tá testando Eu tô falando incrível Porque é de graça, né? Então a espada que vai vir Deve ser boa, tá, galera? A gente vai tá testando Vou resgatar com vocês, beleza? Resgatei, a gente ganhou aqui Uma espada, como vocês podem ver E a gente vai vir aqui Vamos fechar aqui, ó Já coloquei em Fica, beleza? Então vamos vir aqui Espada pra gente ver Qual a espada que a gente ganhou, beleza? E essas espadas aqui São todas as que eu tenho, tá, galera? E era pra eu ter pegado Muito mais espada Ó, galera, é essa aqui, né? Essa aqui eu não tinha, tá? É um Flash a nova espada, é isso? É um Flash, galera Ó, vamos equipar aqui Equipei Ó, é uma lanterna, né? Não é o Flash Que vai tá o nome do Flash ali Mas é uma lanterna Tá, o novo código, ó Então eu acho que é isso, tá? Essa lanterna aqui Então o novo código é esse aqui, ó Mas é top, tá, galera? Interessante É uma novidade, beleza? Então vamos pegar o código aqui Que tá no Twitter, tá? Do Blade Ball Tá no Twitter aqui E a gente vai copiar aqui E ele vai tá dando coins pra gente E aqui no Twitter, galera Tá falando aqui Que vem muitas melhorias aí E resolveram aí Vários bugs, tá? Tem bastante coisa aqui Mas eu não vou tá lendo pra vocês Mas tem bastante coisa Então vamos pegar outro código aqui E agora é de coins, tá? Update 250 coins Pra gente, né? Eu tô com 6.660, né? Tô com 6.000k aí Quase 7.000k de coins, tá? E agora a gente vai aumentar, ó Quer ver aumentar, ó? Aumentou 250 coins A gente ganha mais de 250 coins Eu acho que é isso, né? A gente foi quase 7k de coins Então é isso, galera Esses foram os dois códigos novos, tá? A gente já passou aqui sem enrolação Deixa o like se você gostou, beleza? E a gente vai mostrar também Aproveitar aí pra galera Que ainda não pegou Os outros códigos, tá? Pra quem tá começando aí E quem caiu de paraquedas aqui, ó Se inscreva no canal, beleza? Não esquece Não se esquece de se inscrever, beleza? Então eu vou pegar por hoje aqui Tipo os códigos mais recentes Tipo a gente passou esses mais novos, tá? Mas tem outros códigos mais recentes Tipo da semana passada Então tem esse código aqui A gente vai tá testando também Vai pegando esse código aí Que eu já vou tá pegando outro código aqui Rapidinho, ó Esse aqui também tá marcando aqui Que é o Happy Halloween, né? Ainda não tá inspirado aqui, ó Pelo Discord que eu tô vendo, tá? A gente tá pegando pelo Discord E também pelo Twitter, tá? Então vamos resgatar esse código aqui Pra gente colar o outro, beleza? E vale do código Mas esse código não tá marcando inspirado, tá, galera? Não tá marcando inspirado lá Tá normalzinho lá no Discord Quando é inspirado eles marcam, tá? Você coloca assim, ó O 5B, Patrício, não deu certo, tá? Ele tá dando inválido mesmo Mas aqui tá marcando que não tá inválido Então vamos usar esse aqui, galera, ó Beleza? Esse aqui tá marcando, tá inspirado Galera, antigamente eles marcavam Quando expirava Tipo, eles colocavam inspirado E agora eles não tão marcando mais, tá? Não tá marcado aqui Pelo menos até o momento aqui Que eu tô pegando Mas é isso, galera Tem mais código Mas eu vou nem passar mais pra vocês Porque todos os códigos Que eu tô mostrando aqui por último Tá dando inválido, tá? Então, meio que não tá funcionando Beleza? E outra novidade que veio aqui, galera Vou mostrar pra vocês A pediu, peraí Vou colocar no FK aqui Ou a gente pode brincar um pouquinho Ah, depois a gente brinca um pouquinho, tá? Se vocês quiserem assistir, galera Eu jogando aí, tá? Brincando um pouquinho Depois aqui que eu vou mostrar as outras coisas pra vocês Tá? Continue aí, não sai do vídeo Dê essa força aí E vem assistir aqui Pra gente mostrar mais novidade, tá? Então, tá aqui que as novidades É o escudo, tá? E os escudos, galera Eu tive o prazer de estar testando, tá? No servidor teste Todo fim de semana Eles liberam o servidor teste No vídeo anterior Eu deixei o link do teste na descrição Se vocês quiserem ir lá E clicar e deixar salvo Pro final de semana Você testar tudo, tá? Então, só que aqui, galera É de Robux, tá? Ele é de Robux, beleza? E se vocês quiserem A gente pode estar comprando com Robux Um escudo desse, tá? Eu não comprei pra mim ainda Porque, tipo, como eu não jogo muito Mas pra quem joga muito Tá, galera? Se vocês quiserem Eu posso fazer sorteio de um escudo desse Não desse de R$1.699 Que eu acho muito caro É... Eu acho que esse vermelho aqui É muito bonito Pro R$399 Robux Então, se vocês querem Deixa o like aí Comenta, Patrício Quero aí o escudo Faça sorteio dele Que a gente pode estar fazendo Belezinha? Combinado? Então, muito bonito, né, galera? Gostei bastante também E é isso Então, ó Vocês viram que aqui Tinha um negócio de espada, né? Que a gente tirava E acabou já expirando, né? Eles tiraram Eu peguei bastante espada Nesse local aí De a gente girar Com mil coins, né? E aqui também, galera Eu tenho um giro A gente vai até girar aqui Logo, logo Eu pego mais um Aí, rapaz Já apareceu aqui, ó O dobro de coins aí Tá, por 15 minutos, tá? Antes de parar Ele já sabia O que é que eu ia parar Vocês viram aqui? Apareceu aqui, ó Então, muito da hora Esse aqui também, beleza? Tem aqui os eventos Aqui ainda Que você pode estar completando, beleza? Você pode estar invidicando Já peguei tudo aqui Mas o de Robux Eu não peguei, beleza? Então, tem bastante coisa Ainda que vocês podem Estar pegando Opa, beleza? E sobre a habilidade, Patrício Vamos vir aqui na habilidade Que vocês vão ver, beleza? Aqui, ó Na habilidade Vocês podem ver que ela está aqui Então, você só consegue pegar ela Se você está completando aí Vamos dizer As missões, beleza? Então, você consegue estar As quests, na verdade E missões é quest também, né? Tá certo Então, pra vocês melhorarem O upgrade 1 e o 2, tá? Pra vocês conseguirem dar mais longe ainda O afastão na galera Pra longe, beleza? E eu acho que só veio essa De nova habilidade Tem outras aqui A gente já comprou quase tudo Todas as habilidades aí Com coins Beleza? E galera Vocês curtem bastante Esse tipo de vídeo, tá? Eu tenho bastante aura aí Já comprado Eu quero pegar mais Se vocês curtem bastante aí Se vocês querem que eu traga mais, tá? Deixa muito like Eu posso estar trazendo pra vocês Mais Blade Ball aí, tá? Jogando e brincando Então, eu vou jogar uma partidinha aqui Pra gente ver Como é que está aqui ainda, né? Como é que eu dou Joguei um pouquinho E é isso, galera Já começamos aqui a partida Vamos testar aqui Pra ver se essa lanterna aqui Ela é braba demais ou não, né? Vamos lá, galera Se ela for boa A gente vai ganhar Se a gente não ganhar Porque ela não é boa Quer dizer, eu que sou ruim, né? Vamos lá Vamos pra cima, galera Deixa a bola vir aqui A gente já bateu aqui no começo, né? Vamos ver Opa, peraí, ó Vamos ficar de longe A estratégia, galera É você ficar de longe Ó, vem pra mim Beleza Veio pra mim de novo E congelou E vai vir pra mim, galera Pode se preparar Vou correr Ó, vou correr da frente aqui Os caras não mandam pra mim, tá? E é mais ou menos o seguinte, galera Aqui, pra você ser rápido aqui, tá? Você tem que dar o timing certo Se você errou o timing Fica difícil, tá? Então você tem que ter Vamos dizer aí Uma consciência rápida, tá? Quando você ver que a bola vem pra você Você tem que estar clicando, beleza? Aqui tá lento Então aqui a gente consegue defender de boa, tá? Mas já chegou uma hora que ela vai ficar tão rápida Que a gente não vai conseguir Meio que acompanhar Ó, derrotei o carinha ali, velho Você viu ali, ó Já que a gente já derrotou um, né? Vamos vir aqui agora Ih, rapaz Morreu sozinho ali, ó Comigo também é o mesmo jeito Acontece o mesmo jeito comigo Vamos ver aquele Aquele não morreu Ó lá, a bola vem pra mim Já bati bem rápido Ó lá Ih, rapaz Essa ficou rápida Se vir já era, galera Se vir, ó Tem que ficar esperto Se vir O cara morreu, ó Bati, boa Ó Ih, rapaz Consegui Eu bati aqui, galera O clique Porque eu pensei Que a bola tava vindo muito rápido Ó, cliquei de novo Vacilei Vacilei, tá? É isso que eu tô falando pra vocês É, vocês tem que ter paciência aí Porque eu tenho uns dias pra você jogar Mas é isso Se vocês gostaram do vídeo Vocês tem que tá deixando o like E a gente ganhou coins aqui, galera Ó Acabou a partida A gente ganhou coins aí Porque a gente matou alguém, né? Quando a gente derrotou alguém E quando finaliza, né? A gente ganha coins E é mais ou menos isso Então o vídeo é esse É nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau Tchau